Oi, 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 eu sou o Feik, bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo, e bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de HG E no vídeo de hoje estou um pouco diferente aí ao jeito do vídeo Porque eu mudei um pouco minha render agora, é uma render 120fps, como vocês muitos me pediram E também agora dá pra escutar o barulho dos meus cliques, mais ou menos, na verdade vai dar pra escutar bem certinho Só que nessa gravação o meu Blueyair cagou tudo, porque ele tava mal conectado no PC Então ele ficou dando umas falhas, eu espero que vocês não reparem Mas eu tinha que postar gameplay hoje, porque eu tava já 3 dias sem postar vídeo E então, tipo, foi meio ruim, eu sei, mas infelizmente é isso que tinha E eu não ia deixar vocês sem vídeo, e não deu tempo de gravar, são 8 horas da manhã São 8 horas da manhã, eu tô acabando de estar isso, 8 horas da manhã, eu tô com muito sono Muito sono E bom, espero que vocês gostem aí Então é isso, bora pro vídeo, valeu, falou e fui E aí galerinha, belezinha? Aqui eu tô falando do seu fake Não há pouco, player, what the fuck Bom, tô aqui pra mais um vídeo de HG Vídeo de hoje, mais um vídeo de Guideator Brinque-se, é cangá Tá aqui no Mush, como 90 mil por cento dos meus vídeos são E mano, já achei uma coisa incrível Pra menos mais Menos 200, menos... mais 200 Quer dizer, menos 150, mais 250, alguma coisinha Eu achei... um... Vai pra cá Aqui ó, ah moleque Ah moleque Vamos ver o que que tem É... Infelizmente, essa gameplay eu não vou poder, tipo, fazer com tantas... Tantas... Kills Porque eu realmente tô sem gameplay Ih, espada de dima Nossa, muito bom Calma Vai caralho Tá doidão? Aí Infelizmente, essa gameplay eu não vou poder muito me preocupar com kills Por quê? Dois motivos Eu já vim pra templo Que é uma parada que fica longe E... Também porque, né Eu tô sem gameplay Porque... Eu... Mano, eu gravei muita gameplay, é sério Eu acho que eu tava com umas 20 gameplays Eu juro Eu ia fazer semana na HG muito doida E tipo... Nenhuma saiu áudio bom, velho Então, eu me ferrei bastante Infelizmente Mas, né Fazer o quê? A vida dá dessas Vou pegar só essa daqui mesmo Dane-se Mano, ninguém pode me matar Ninguém Nossa, velho Vou ficar muito bolado se eu morrer agora Eu vou até pegar... Daqui de cima, ó Tá ligado? Não adiantou de nada Puf Beleza Foda-se Fazer meus itens aqui E eu já volto Beleza Já fiz a espada aqui Vou fazer também um peitoral Uma espada reserva E aqui eu vou fazer um... Um capa... Uma bota, né Porque vocês me ensinaram que... Bota é mais resistente Que eu... Eu juro que eu não lembrava Daí eu... Tava vendo os vídeos antigos meus E eu tinha perguntado isso Aí vocês me responderam Aí agora eu nunca mais faço... Isso Só faço... Bota Bom, primeiro a gente tá apontando o pai Pedro, velho Eu tô com pouquíssima sopa Mas eu vou roxar mesmo assim Porque... Dennis, eu sou doido Isso pode dar muito errado, velho Sério, isso daí pode me dar muito errado Eu espero que não dê nem um pouco errado Eu espero que eu consiga pegar as skills tranquilamente Que os caras não saibam tancar Pelo menos os dois primeiros caras, é Que eu preciso de sopa e tal Ah, nossa Tendo a caverna Mentira, mentira Não Eu dou muita sorte Eu dou muita sorte Eu dou muita sorte Hoje é media de sorte Calma Mas eu preciso saber agora Pra onde que esse cara foi Porque esse cara... Ué E aí, cara Ah O cara que é time Entendi Vem Vem Vem, vem pra você ver Vem pra você ver Vem besta Vem a besta Já é Caralho, é muito bom ter espada de Dima Eu me sinto um deus Nossa, velho Vai ficar com um pouquinho aqui, velho Que não vai dar pra roxar tanto Na real, mais ou menos, ó Vai ficar com um pouco aqui Mas vai ficar engraçado Porque eu tô matando os caras com hit, tá ligado Vou dropar isso aqui, isso aqui Isso aqui Deixa eu deixar Beleza, eu não posso ficar me atrasando muito, velho Eu preciso ir rápido pros caras Deixa eu tirar a score Esqueci, foi mal Sorry E eu tô com uma gameplay muito da hora, velho Que... Ela ficou com a audio boa Só que não foi win Tipo, eu não ganhei a partida Então... Sério, comenta aí Se você assistiria Mesmo se não fosse win Beleza Eu preciso saber Matei Vem que eu tenho espada de Dima Matei Nossa senhora Até a ovelha Até a ovelha Deu um bé pra mim Tá ligado Já pensou? Ovelha Sei lá Faz um mu Do nada Beleza E aí, cara Jeff Jeff, cara Jeff, não Jeff Não, na moral Jeff mesmo Jeff mesmo Sério, Jeff Muito Jeff Muito Jeff O cara não leva nada de cabem, né Podemos ver aí Que é um mito Vou colocar só pra garantir Não que eu esteja com medo de morrer Mas Eu preciso Né Eu não posso perder esse gameplay E esse cara tanca Ele tem uma espada que dá um pouquinho de dano Um pouco a mais do que os outros Então, né Não posso perder Só pra ter certeza mesmo que eu não vou morrer, né Só coloquei armadura só pra ter certeza Aquela certeza que não precisava ter É, faleceu E aí, cara Hey, man Hey, man What's up Uh, é dois Ih, caralho Fudeu Calma Ih, caralho Ih, caralho Vai ser treta Vai ser treta C2-1 Beleza Deixa eu só fazer recraft aqui Eita, porra Comunista Ele me chamou de comunista Lixo Eu sou um lixo Ih, agora vai ser treta, maluco Vai ser trezão Ah, tá Vai ser trezão Jeff Um monte de Jeff Quer dizer Um vão Nossa, eles mataram Puta que pariu Esse cara tanca demais Sai, cara Você é muito chato Você sabe tanca Um negócio tipo Tipinho de pessoa Que sabe tanca Muito chato Olha O cara reclama Que esse cara é bom Nossa, vai sair fora Isso é muito bom, velho Vai se enterrar, velho Pelo amor de Deus Nossa, o moleque escroto, velho Joga demais Caralho Fui gostar de um abraço aqui Quase morri Que porra é esse, tipo Como assim, jovem Caralho Só preciso matar esse cara Caraban Vou ter que pegar mais Cactus Porque, né É o que tem Pra hoje Os caras jogam demais, velho Parabéns os dois Sério mesmo Achei que ia ser, tipo Vendo um tapinho cada um já era Esse cara agora tá morto Esse cara agora tá morto Ah, filha da puta, velho Chegou outro Que raiva, mano Que bosta Eu tô ficando sem sopa O cara não para de me xingar de comunista Vem, vem, pô Vem Caralho, isso é muito chato, velho Eu prefiro estar com dois e um Do que essas porra aqui, velho Sério mesmo Dez vezes tá Tá com um time Que me ajude Time, 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 time Time, time Nossa, ele tem A poder de Diba também Estouro do boto, moleque Nossa, vai ser GF Vem você agora, seu panaca Seu bostinha Ah, agora corre, né Cabeça de filtro Como diria o Snoopy Que isso, esse cara me isola Ele é O amigo dele tá morrendo já Vamos focar, velho Foda-se Vou focar Opa, foi mal, cara O cara ainda tá com um Sharp Na espada, velho Puta Muito OP Ah, o cabeça de filtro lá Vai parar de me ajudar Beleza Fechou Esse cara joga muito bem Sério Matou um Calma, vamos ver se ele vai me ajudar O outro cara, né Tomara que ele me ajude Fique-me Ai, calma aí Deixa eu coçar meu braço aqui Puta, tá foda Tá, ok Agora eu vou virar e vou matar Vai, foda-se Esse cara não pega minha kill, né Nossa Senhora Esse cara tem que tankar muito Pra aguentar duas espadas de dima Sério Parabéns pra esse cara Calma, 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 calma Barra fake reset Deixa eu dar um fake reset aqui Galera, então a gente vai pra VP final Eu vou com espada de iron Porque ele é viper Vai ser só uma hot Uma hot Go Vai ser só uma hot Ele é viper Então ele me deixou ir com espada de iron Jeff, aí o mano Vini É nóis, mano Eita porra Mal voei aqui Dá uns combinhos nele Acho que ele vai morrer, velho Não é possível Não é possível, mano Vini Jeff, mano Então é isso que eu peguei a gameplay de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like aí Se inscreva no canal se não for inscrito Me segue nas redes sociais que estão aí Toda na descrição É nóis Valeu, falou E fui Biri, 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 biri